Depois de um telefonema da própria moradora, a polícia militar encontrou a submetralhadora artesanal A arma estava no jardim da casa que fica no bairro Tubalina Nós tomamos conhecimento dessa solicitação, uma equipe deslocou até o local Realmente restou configurado a tratar-se de uma arma, arma de fogo de fabricação caseira Não foi possível detectar qual que é o calibre dessa arma Mas ela estava sem o carregador e foi possível verificar que o gatilho estava em perfeita condições de efetuar o disparo A polícia militar recolheu a arma e fez um levantamento no sistema E encontrou uma ocorrência em que foi usada uma submetralhadora bem parecida com essa Acreditamos que alguém jogou essa arma por cima do muro que veio a cair no jardim dessa solicitante E após levantamentos no sistema HEDS, nós detectamos que teve uma ocorrência no dia 11 de março de 2019 Na qual a natureza seria uma ameaça Em que a ex-esposa solicitou o apoio da polícia militar Segundo ela estaria sendo ameaçada pelo seu ex-esposo E nessa ocasião ela teria mostrado uma foto de uma submetralhadora Com as mesmas características dessa que foi apreendida na data de ontem Até o momento ninguém foi preso pela polícia O caso deve ser investigado pela civil A gente orienta aí as pessoas que estão nos assistindo No sentido de realmente dar o apoio como essa cidadã nos apoiou Em passar essa informação, de solicitar o apoio policial Porque é através dessas informações que a gente acaba tendo êxito nas ocorrências E o canal importante é o Disque Denúncia Unificado Que é o DDU Disque 181 Ele é gratuito, completamente sigiloso A pessoa pode ligar, fazer sua denúncia E com certeza estará contribuindo para a segurança pública E com certeza estará contribuindo para a segurança pública Para a segurança pública E com certeza estará contribuindo para a segurança pública